oi oi meu povo tudo bom com vocês no vídeo de hoje eu trouxe namorado na rana minha make e se você quiser conferir esse vídeo é só vem comigo então pessoal vamos aqui né passar essa água raiz aqui no rosto você não tiver onde comprar você vai lá no espaço de material do seu pai lá que você vai achar só pedir água raiz bota no algodãozinho vai passando a pele suavemente para tirar todas impurezas todo o resto de maquiagem toda oleosidade é isso aí pessoal agora vamos aqui abanar né que não tem um ventilador tem que comprar meu namorado não comprou ainda vamos passar esse soft da neve aqui para hidratar a pele né porque a água raiz não vai cair legal né então a gente tem que dar hidratação aqui onde vem tempo vamos selar nossa pele pessoal vamos aí entregando suavemente novamente então pessoal a gente continua aqui né suavemente aqui esfregando nosso rosto que cara é bonita meu deus que eu tenho vamos pegar agora esse estúdio perfect vamos ver se ele é perfeito mesmo vamos passando aqui na pele de leve aqui no narizinho no queixinho e vamos só avisando de novo né da mesma forma que a gente passou o nível de leve aqui preenchendo todo o rosto pessoal preencher todo o rosto vamos passar agora essa base aqui da max do seu love fazer uma minhoquinha aqui outro aqui outro lado da minha aqui no nariz para ficar bem bonito caraca que da hora essa minhoquinha aqui em cima da minha sobrancelha achei engraçado demais então pessoal vamos voltar aqui pegar o algodãozinho que tirar algum excesso que ficou aqui na nossa gancelha vamos pegar a escova de dente do cachorro né escova do cachorro vai ser útil agora nessa hora vamos agora espalhando aqui toda a área aqui do nosso rosto da nossa face só na caixa de dj então pessoal vamos lá agora passando aqui ó vamos dar uma espanada aqui de leve nosso rosto passando nosso pó compacto da luisense pode ser qualquer pó compacto entendeu pessoal só para você ficar por dentro aqui passando aqui de leve em diagonal do nosso rosto deixar o narizinho aqui igual no michael jackson michael jackson não morreu michael jackson sou eu isso ai pessoal pensar aqui que eu vou fazer agora acho que eu vou usar isso aqui não sei como é que eu vou tentar aqui né vamos ver como é que vai ficar então pessoal vamos voltar aqui né pegar esse pincel prensado passar um iluminador aqui só nas partes da bixês tá que eu já sou uma menina iluminada né mas vamos preencher a sobrancelha aqui para baixar os fios da taturana e aí ai meu deus que merda eu fiz ajeitei então pessoal vamos voltar aqui agora vamos pegar esse aqui para a gente passar o corretivo corretivo não a sombra não sobre você você escolhe a cor escolher a preta gente que combina com o meu cabelo entendeu né você não vai passar um rosa ou uma azul vou preencher aqui a sobrancelha minha já é preenchida mas isso que é o passo a passo tem que ir fazer do início ao fim vamos lá esse processo você já sabe agora vamos pegar pessoal iluminador aqui iluminador o corretivo passar aqui embaixo da sobrancelha aqui deixá-la bem desenhadinha pessoal só procurem não deixar muito preto ai meu deus caiu o negócio aqui no meu nariz desculpe pessoal caiu o pó aqui ai meu deus to melando toda hora desisto vamos voltar aqui de leve pessoal vocês tem que ser muito paciente na maquiagem então vamos lá agora escolher uma coisinha aqui qual que você escolhe pessoal escolher a que eu achei mais bonita não sei o que sei o que manda escolher essa daqui que é cor de cocô passar aqui de leve aqui preenchendo não deixe chegar até a sobrancelha pessoal vou voltar aqui do outro lado também né pessoal vocês não podem esquecer continuar preenchendo aqui como eu falei não deixe até a sobrancelha senão você vai ficar igual a nanny people agora eu escolhi esse rosinho aqui porque eu gostei eu gosto de rosa clara vamos só preencher aqui para dar aquela tonsada na pele né aquela coloração magnífica nossa to linda acho to bolada vamos pegar agora esse pincel aqui escolher essa cor aqui do lado da marrom vou aleatoriamente vamos procurar tentar deixar um degradê né ou podemos deixar marcador né pessoal vou voltar aqui ai meu deus com medo de eu cutucar meu olho vou cantar aqui um pouquinho para vocês falar aqui em outras línguas sozinho que eu sou maluca agora pessoal vamos escolher aqui mais uma cor vou escolher essa penúltima ai meu deus daqui a pouco eu vou usar isso tudo e era mais fácil eu falar para vocês que só era usar tudo vamos deixar aqui no degradê pessoal preenchendo um lado e um outro procurando deixar igualado os dois lados isso ai cutuca aqui, cutuca ali já já a gente está acabando vamos passar agora o pretinho na estaturana vamos deixar os fios bem separados entendeu porque isso aqui depois quando a gente colar a nossa estaturana vai deixar bem real agora deixa eu pegar aqui elas achei aqui estão elas pessoal essa parte isso aqui é o linkpaper eu peguei o linkpaper da minha irmã vou ter uma lagartinha ali colada a gente cola aqui com muito cuidado a gente leva até o olho isso isso aqui é o preto que a gente vai passar ali para passar o delineado bolado fazer aquele delineado retinho na régua máxima as invejosa não aguenta isso ai pessoal vamos aqui preencher aqui para tirar a marcação então vamos lá colar as meninas muito cuidado muito cuidado pessoal escolher qual escolher isso daqui esse marromzinho que eu gostei que é o que está lá em cima agora vamos passar aquele batonzão bem cheguei para as inimigas aquele vermelho vinho pessoal para a gente deixar mate vocês já sabem só passar o maria benta aqui tá mate pronto arrasei com as bonitas então é isso gente esse foi o vídeo de hoje se vocês gostaram desse vídeo não esqueça de deixar o seu like se for novo por aqui se inscreva no meu canal um grande beijo e até o próximo vídeo tchau